Bom, então a ideia agora é que vocês aí, com base nesses indicadores, que vocês comecem um diálogo com o professor Alfredo Dibb, que eu já vou convidá-lo daqui a pouquinho, para que esse nosso diálogo tenha, primeiro, a gente entender logo de cara que quando a gente fala em equidade, justiça social e cultura de paz, a gente está falando de acesso aos bens públicos, acesso à educação, acesso à saúde, à cultura, qual é o nível de acesso que nós temos a essas políticas públicas que são básicas para o cidadão. E quanto mais a gente, quanto mais próximos, ou quanto menos desigual é a nossa sociedade, significa que mais acesso a gente tem. Então, esses indicadores são fundamentais para a gente compreender onde é que nós estamos, em que lugar esse município está. E, bom, é isso. Eu quero só dar um recadinho antes do professor Dibb vir aqui, que é o seguinte, esse espaço aqui, o Teatro Popular de Leus, é um espaço de uma instituição privada, o Teatro Popular de Leus. Essa instituição privada é financiada, parte dos custos para manter o Teatro Popular de Leus em funcionamento, vem do Fundo Estadual de Cultura da Bahia. O Fundo Estadual de Cultura da Bahia custeia em torno de 50%, 60% do que a gente precisa de recursos para manter o espaço funcionando. O restante disso vem da venda de ingressos. Então, é importante que vocês ocupem esse espaço. Venham aqui, passe primeiro sempre naquela casinha vermelha ali na frente, comprando seu ingresso, porque é assim que a gente consegue manter esse espaço funcionando. A gente tem um sistema aqui de cartão fidelidade. Então, as pessoas que têm o cartão fidelidade, o cartão TPI, têm meia entrada durante um ano inteiro. Então, por favor, se empolguem nisso, ocupem esse espaço sempre, busquem ali, quem não é estudante que tem garantido a meia entrada, busquem ali aquela casinha preta ali onde está escrita a administração, que lá dentro tem uma pessoa super feliz para te vender o cartão TPI, o cartão fidelidade. E a gente vai gostar muito que vocês venham para aqui na sexta-feira pagando o ingressinho de vocês, que é muito legal. Bom, então, seguindo nossa história, eu quero convidar aqui o professor de administração financeira e de administração de produção, o professor Alfredo Dib. Boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Fique à vontade. Bom, pessoal, boa noite. Agradeço o convite do Instituto Nosso Ilhéus. Parabenizo pelo evento, pela iniciativa toda, não só de hoje, como toda a programação, a discussão dos eixos, a participação de vocês. Conforme foi dito logo no início, a luz realmente é muito forte. Por isso eu vou caminhando para cá, mas a gente vai dando um jeito nisso. Está ok? Os indicadores que foram aqui colocados, eles são, no fundo, uma conquista. Se hoje você observa esses indicadores todos, 260, e esses indicadores são alvo de políticas públicas, esses indicadores são critérios de seleção para que você vote em fulano ou ciclano, esses indicadores fazem com que você se mova dentro da sociedade positivamente ou criticamente, é muito importante que se tenha presente que não foi dado, que não veio do céu, e que há muito pouco tempo atrás não era assim. Aliás, não é assim até hoje. Tanto que estamos nesse evento. Então, essas conquistas todas, essa percepção de que, pô, hoje você tem um respeito aos idosos, você tem um respeito às crianças, você tem uma política voltada para uma cidade que tem uma quantidade maior de idosos. Para vocês terem uma ideia, há 25 ou 30 anos atrás, era impensável livros da administração voltados para público idoso, porque era considerado um público que não consumia. Por que isso mudou? O que aconteceu? Que determinadas situações na sociedade não eram percebidas ou eram desvalorizadas, e hoje elas têm um cunho, elas têm um valor, elas têm uma importância muito grande. Então, é disso que nós vamos rapidamente conversar sobre hoje. Tenho 30 minutos, depois desses 30 minutos, nós vamos abrir uma roda de debate e depois finalizamos. Tá ok? Basicamente, o que a gente tem é a questão... Você vai pular para mim? Pronto. Obrigado. Basicamente, o que nós temos é a cultura. E essa cultura, essa forma de ver o problema mudou. Antes nós tínhamos árvores e derrubávamos árvores. E isso era normal porque eu precisava do tronco para construir a casa, eu precisava das folhas para fazer a forragem do travesseiro e etc. Hoje você tem a árvore e você vai pensar 10 vezes antes de cortar a árvore. Você vai pensar 10 vezes antes de cortar a árvore, por uma via, porque você tem uma certa consciência de que a natureza deve ser preservada, mas você também vai pensar 10 vezes antes de cortar a árvore, porque você tem medo da multa, porque você tem medo da fiscalização. Então você tem vertentes que fazem com que essa cultura tenha sido questionada e tenha sido alterada. Essa cultura, ela conseguiu se expandir e ela se expande via educação. A educação é que faz isso. Então as nossas crianças, na grande maioria das vezes, mantém uma relação de cuidado com o meio ambiente muito mais próxima do que os adultos, porque essas crianças aprendem e aprenderam em casa, enquanto que nós, adultos, passamos por outro processo educativo. E é muito comum você ver crianças ensinando aos adultos, não, tem que reciclar, qual é o lixo que tem que reciclar, qual é o amarelo, qual é o azul, o problema dos papéis, dos metais e etc. E a cultura se universaliza através da educação e ela, teoricamente, deveria se opor àquilo que é barbárie, àquilo que é violência. Isso em todas as sociedades. Mesmo dentro de uma nação. Muitas vezes, em uma região, não é bem visto determinadas ações, no Nordeste, por exemplo, enquanto que no Sudeste, talvez, esses hábitos sejam comuns. Então, a educação e a universalidade dessa educação é que vai fazer a percepção dessa cultura. E quando a gente vê aqueles indicadores, a sensibilidade para aqueles indicadores, por que eu vou dar importância àquilo? O que vai fazer com que eu dê importância mais a uns do que a outros? Muito vem da questão orçamentária. É verdade, talvez. Muito vem dos interesses políticos. Também. Mas também vem da sensibilidade daquilo que você acredita ou não. Então, você tem, claramente, políticas públicas que ignoram a questão ambiental. A questão ambiental é válida para os outros, para as construtoras, para as imobiliárias. Mas ela pouco tem validade para os interesses do município, que quer construir, 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 para ter mais IPTU e arregadar mais. Então, você tem, hoje, ainda essa conquista e essa percepção daquilo que queremos. O que é barbárie? O que é violência? Essa percepção de violência e da cultura de paz, eu vou trabalhar a cultura de paz, para depois a gente ir para os outros dois eixos. Ela teve início e conceito com o maior Saragossa, um espanhol que depois tornou-se secretário da Unesco. E ele teve essa percepção de retrabalhar, de pensar o seguinte, a Unesco trabalhava a paz como o espírito das pessoas. Nós fazemos a guerra ou nós fazemos a paz porque está no nosso espírito. E Saragossa disse não. Nós fazemos a guerra ou nós fazemos a paz porque está na nossa mente. É a nossa mente que vai fazer isso. Não é apenas o nosso espírito. Paralelamente à cultura, tem a educação. Mas essa educação, esse sistema educativo, ele não é só o sistema educativo, como, por exemplo, o pessoal que veio da escola aqui. Então, a educação na escola. A educação, ela tem três grandes vertentes e foram nessas três grandes vertentes que hoje você tem essas manifestações tão fortes de políticas públicas. O primeiro é a vertente formal, que é a educação escolar. aquela que você tem um certificado. A segunda é a educação não formal. Isso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, é um processo não formal. Não tem certificado, não tem lista de presença, não tem um acompanhamento. Mas eu aprendo com vocês, a gente vai aprendendo junto e passamos para o processo educativo. E tem o informal. O informal, por exemplo, é uma propaganda. Que pode ser uma propaganda para você comprar um produto. mas observem, nós temos a propaganda também para como lidar com o mosquito. E aprendemos a lidar com o mosquito como? Através das propagandas. Não é? Então, ele nos ensinou a cuidar desse problema. Da mesma maneira que ocorreu isso, dessa forma que, esses exemplos que eu estou passando, da mesma maneira, a educação, a cultura da paz, e essas conquistas todas, assim ocorreu.